Olá, vencedores! E aí, pessoal? Cada vez melhor? Que bom que você continua aí, que bom que você continua conosco no pré-ENEM Eureka. Hoje, gente, um assunto muito importante, a gente vai focar um assunto que já apareceu em prova, vamos resolver uma questão junto e com aquela ideia, a gente vai olhar para a questão, olhar para o passado e repercutir como que isso pode cair na sua prova, tá? Colaborando e colaborando muito conosco, quem está aqui hoje? Professor Fábio. Agora, falando de biologia. Estamos todas. Pedrão, conta com a gente aí. Estamos juntos. E o professor Luan. E aí, pessoal? Está na hora da biologia agora, né? Gente, pare para pensar que coisa legal. Educação física, história e biologia. Então, essa é a ideia. A gente não pensar só na quadradinha, o biológico, mas repercutir. Qual é o tema de hoje? Tema de hoje? Biomas. Biomas. Um bioma que sofreu muito, gente. Com o quê? O impacto da ação antrópica. Quem, Pedro? Ação antrópica. Ação do homem. Ação da nossa sociedade sobre ele. Que bioma é esse? Vamos dar uma olhadinha? Quem aparece aqui, minha gente? Olha só. Quem aparece aqui? Mata Atlântica. Mata Atlântica. Então, só para a gente poder se localizar, em termos de distribuição dessa paisagem vegetal do Rio Grande do Norte, praticamente até ao Rio Grande do Sul. Deixa eu anotar para você aqui do lado uma palavra-chave. Você que gosta de anotar alguma coisa, sempre está acompanhando, né? Bioma. Primeiro tópico de hoje. Vamos conversar um pouquinho sobre ele. Olha só. Quando nós falamos em bioma, em bioma, o que é um bioma? Mas de uma maneira prática, para você acertar a questão. Bioma, conceito ecológico que faz referência à flora de uma região, flora, parte vegetal, mais a fauna da região, ainda, mais o clima, considerados como um todo. Pedro, então, quando eu falo em bioma, eu estou me referindo a quê? A flora, mais fauna, mais o clima. Então, qual que é a nossa ideia? No primeiro momento, a gente vai analisar flora, fauna e clima, tá? Vamos ali para o mapa, para a gente fazer as nossas anotações e você continuar nos acompanhando. Olha só. Quando eu falo em bioma, flora, fauna e clima, alguns detalhes importantes. Quanto à flora, gente, tá? Se eu faço referência à flora, vamos colocar aqui, ó, presença, presença de plantinhas chamadas epífitas. Vamos melhorar esse E? Vamos, né? Então, olha só. Eu só vou escrever epífita de volta aqui, tá, minha gente? Só para ficar um E legal ali para você. Então, o que nós temos? Epífitas. Vamos colocar aqui do lado, ó. Epífitas, tá? Epífitas. E latifoliada. 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 Muito bem. Quando eu faço referência à epífitas, quem são essas epífitas, tá? Uma dica para você em prova. Orquídeas e bromélias. Orquídeas e bromélias. Quando a gente fala, então, da Mata Atlântica, uma floresta pluvial tropical. Como assim, Pedro? O que tem a ver de pluvial? Gente, é uma floresta onde as chuvas são abundantes, uma floresta tropical com uma grande biodiversidade. Uma grande biodiversidade. Quando eu falo em epífita, epífita é uma orquídea. Epífita é uma bromélia que vive em onde? Lá no tronco das árvores. Agarrada no tronco das árvores. E eu estou te falando de árvore de 30 metros de altura. Então, fica essa epífita agarrada lá no tronco. Essa epífita vai fazer mal para o tronco? Claro que não. Essa epífita fica agarrada, tá? Recebendo mais luz. E não parasitando esse tronco. É a orquídea e a bromélia. Lá nas relações ecológicas, a gente faz referência a uma relação de inquilinismo ou epifitismo. Então, quando a gente fala de orquídeas e bromélias, eu lembro lá da Mata Atlântica. Ainda, vegetação latifoliada. O que é isso? São folhas largas e perenes. Folhas largas e perenes. Muito bem. Partindo aqui de Mata Atlântica, bioma, lá para as aulas de botânica, que o Enem também gosta de pedir. Pedro, mas uma folha larga. Essa folha larga, ela não vai, através dos estômatos, perder muita água? Sim, você vai ter uma transpiração significativa. Mas pare para pensar qual que é o ambiente de Mata Atlântica. É uma floresta pluvial tropical. Ou seja, onde eu encontro bastante chuva. Onde eu encontro bastante chuva. Gente, essa biodiversidade, ela acaba se expressando de que maneira? Se eu for observar espécies ameaçadas de extinção, de 202 espécies, 202 espécies, algo em torno de 171 estão onde? Ali na Mata Atlântica. E são endêmicas da Mata Atlântica. Quando você vê escrito assim, essa espécie é endêmica, o que significa isso? Típica daquele local. Traduzindo, se essa espécie sofrer extinção naquele ambiente, acabou, gente, sumiu. Ou seja, em torno de 171 espécies endêmicas, típicas da Mata Atlântica, no universo de 202. Talvez você se pergunte, tá, mas nem é tão importante para a gente, a gente não tem tanto contato assim com a Mata Atlântica. Em termos de porcentagem, algo em torno de 70% da nossa população vive sob os domínios, sob os domínios dessa Mata Atlântica. Ela é mais próxima do que a gente imagina. Vamos avançar um pouquinho? Olha lá comigo na imagem. Olha só, questão do Enem, gente, 2011, Caderno Azul, oficial. Por que eu já estou te mostrando a questão hoje, de cara, o enunciado? Para a gente poder se direcionar na nossa aula. O que ele diz? Para evitar o desmatamento. Para evitar o desmatamento, cuidado com esse trecho da Mata Atlântica, nos arredores da cidade de Amargosa. Cuidado, arredores da cidade. Então note que a gente não está lendo a questão do início ao fim. Peraí, eu vou lendo, a gente vai analisando. De Amargosa, no recôncavo da Bahia. O IBAMA tem atuado no sentido de fiscalizar, entre outras, as pequenas propriedades rurais. IBAMA, IBAMA, tá? Fiscalizar pequenas propriedades rurais que dependem da lenha. Então olha só, propriedade rural dependendo da lenha proveniente das matas. Lenha, olha só, eu já faço a conexão aqui com as matas. Para a produção da farinha de mandioca. Gente, farinha de mandioca. Não estou falando em desmatamento. Não estou falando que foi por bem, por mal, que foi por maldade. Produção de alimento. Produção de alimento. Subsistência, tá? Produto típico da região. Com isso, pequenos produtores procuram alternativas como gás de cozinha, o que encarece a farinha. Muito bem. Nós temos aqui alguns tópicos para tratar juntos. Vamos conversar um pouquinho? Primeiro, sobre o desmatamento. Quando a gente fala em desmatamento, você notou ali, Mata Atlântica nos arredores da cidade. de arredores da cidade. Qual que é a tendência? Eu sou produtor rural. Eu vivo da produção de farinha de mandioca. O que eu vou fazer? Eu vou desmatar, visando aumentar a minha área de plantio. Só tem um problema. Lembra que eu te falei que eram árvores altas, de até 30 metros de altura? Qual que é o normal, gente? A folha cai, cai no solo, ela apodrece e as raízes prontamente puxam para si os nutrientes. Esse é o normal, tá? Mas em termos de nutrientes, é um solo muito rico? Não. É um solo mais rico do que o solo da floresta amazônica. Mas não é um solo rico em nutrientes. Então, a partir do momento que eu retiro a cobertura vegetal, pense comigo. Ele foi lá e retirou a cobertura vegetal. Pedro, mas ele estava plantando para sobrevivência. Eu entendo isso. Eu só estou olhando o contexto geral. Ele foi lá, cortou aquela árvore. Tudo bem. O que vai acontecer com os nutrientes do solo? Vem a água da chuva, lava esse solo, num processo chamado de lixiviação. Lixiviação, lava esse solo. E esses nutrientes, agora sem a cobertura vegetal, lembra que nós desmatamos, esses nutrientes migram para as profundezas do solo. Então, Pedrão, é sério pensar então que se eu tiro a mata, eu empobreço o solo? Tem perigo de desertificar de repente? Legal, legal. Fábio, o que acontece na prática? Quando eu tenho... Foi engraçado, né? A gente estava lá nas profundezas do solo. Eu vim lá para cima de novo. Legal. Quando você retira a cobertura vegetal, quem iria lá naquelas profundezas resgatar os nutrientes e trazer para a superfície eram as raízes. Sim. Que como eu desmatei, as raízes não existem mais. Então, existe nutriente, só que nas profundezas. E o solo superficial é um solo pobre. Ah, mas eu desmatei... Note, eu não estou falando, gente, de... Estou sempre falando de ações nobres, né? Ah, mas eu desmatei para produzir alimento. Eu desmatei para fazer um pasto lá para o meu gado. Eu não estou... Estou olhando também a necessidade... A pessoa precisa sobreviver. Mas existe outro lado da moeda. Fui lá e desmatei para fazer pasto. Pecuária. Em média, em cinco anos, esse empobrecimento do solo leva a um processo de desertificação. Que você pode também, em prova, você pode, em prova, ver o nome de savanização do solo. Então, muitas vezes... Ah, não, mas a gente cortou ali... Em média, cinco anos. Solo pobre. Nem o capim está sendo mais produzido. O que a pessoa faz? Sai daquele ambiente e vai se direcionar para um outro ambiente, desmatar um outro ambiente. Mais cinco anos. Savanizou, desertificou também. Vai para um outro ambiente. Ou seja, eu estou exterminando o solo ao meu redor. Então, talvez seja por isso até que existem, acho que, as culturas de latifúndios, né? Eles não chegam a varrer o terreno, eles aproveitam a palha da cultura anterior para plantar na próxima cultura, né? Isso. A tendência é você procurar fazer o quê? Manter o máximo que você puder de nutrientes naquele ambiente. E também, na tua pergunta, hoje em dia fala-se também do tal do boi verde. O que é o boi verde? Aquele boi certificado. Ele vai ter um brinquinho especial ali com chip, né? Na última moda. Então, um brinquinho especial. E lá, o consumidor europeu, quem vai comprar essa carne, o que ele vai notar? O pessoal lá de fora que vai comprar. Por onde esse boi passou? Esse boi foi criado num solo que sofreu desmatamento para a plantação do pasto? Ou pasto natural. Ou pasto natural. Ah, é de área de desmatamento. Então, eu não vou comprar. Então, existe o quê? Uma certa... Quando você quer, existe uma certa pressão econômica visando o quê? Sustentabilidade. É, até interessante o nosso aluno prestar atenção que não é só o conhecimento da biologia. Entrou aí a história, entrou a política, né? O lado social. O lado social. Então, é complexo. Não fique... Enfim, desculpa. Hoje está melhor do que nunca. Não sei se isso cabe, né? Mas você falou que tira cinco anos depois e tal. Mas esse desmatamento não é de hoje, né? Já tem um bom tempo. Desde o período colonial, não foi? O lado do historiador falando, né? Que bom que você toca nesse assunto. Passa por onde, Luan? Extração do pau-brasil. Muito tempo. Pau-brasil. Ciclo da cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, ciclo biologicamente falando. Biologicamente falando. Só fazer um recorte biológico. Já volto aqui na história. Espera só um pouquinho. Cana-de-açúcar, você vai estudar depois, é uma cultura tão adaptada que ela faz até um tipo de fotossíntese especial. Depois você vai dar uma olhadinha. Fotossíntese C3, C4 e canomec. Cana-de-açúcar, ela tem um potencial de retirar o máximo possível do solo. E até um certo tempo, quando eu ia limpar esse solo pós-colheita da cana, o que o pessoal fazia? Tacava fogo. O que empobrecia mais ainda esse solo. Voltando lá com o Luan, gente. Além da cana, Luan, eu não tinha de falar de fotossíntese, que tem muito a ver. Além da cana, mineração. Ah, o minério, o ouro das Minas Gerais. Mata Atlântica sofreu com isso. Pecuária. Crescimento das grandes cidades. O próprio Enem já nos posicionou o quê? Ah, nos arredores da cidade de Amargosa. Então, entra o lado histórico, sim. Que bom que você tocou nesse assunto. Uma coisa também que me veio à mente é nessa parte, principalmente como é a grande parte da população brasileira, tá nessa região, a questão da água, né? As nascentes, as nascentes, o que vai fazer esse solo, né? Ficar. Qualidade da água, qualidade da água e ainda, desequilíbrio climático. A partir do momento que eu acabo desmatando, faz escura da fotossíntese. Sequestro de carbono. Se eu desmatei, diminui a fotossíntese. Deixa o carbono lá. O que vai pressionar o efeito? Estufa. Certo, o efeito estufa é normal. Qual que é o problema? A intensificação do efeito estufa. O aumento dele. Aí a pessoa vai falar, ah, Pedro, mas eu gosto de calor, nem estou esquentando tanto. Qual que é o grande problema do efeito estufa também? Se a gente voltar um pouquinho para falar do Mata Atlântica, uma mata costeira. Se eu parar para pensar em falar dos mares, tá? Quando a gente fala dos mares, gente, o que tem a ver Mata Atlântica, desmatamento, e a pergunta ali do Luan, que foi bem legal, com a qual a gente acabou transbordando em aquecimento global. Tem se falado hoje em aquecimento dos mares, devido ao aquecimento global. Esse aquecimento dos mares leva à morte de esponjas. Pedro, o que tem a ver esponja com tudo isso? Esponja libera sílica, que é adubo para alga. Alga, por sua vez, base da cadeia alimentar aquática, pulmão do mundo, os mares liberando oxigênio e toda a vida nos mares. Então, quando a gente fala de aquecimento dos mares, isso tem a ver com produção de oxigênio, intimamente relacionado conosco. Então, desmatamento. Eu perco qualidade de solo, eu perco o que é uma floresta que iria fazer o sequestro de carbono, diminuindo a intensidade do efeito estufa. Luan, mais alguma? Não, por enquanto. Fantástico, fantástico. Gente, pergunte mesmo. Porque, às vezes, essa pergunta aparece em casa. Mesma coisa na aula de educação física. Acho que eu sou o cara de pau, né? Fica aí. Não, está certo. Estamos juntos. Estamos aqui para isso, né? Estamos aqui para isso. Estamos juntos. Gente, então, onde que a gente estava? Mata Atlântica, bioma, flora, fauna e clima. A gente estava analisando o texto do Enem, onde ele falava de desmatamento. Vamos voltar naquele texto marcado, rabiscado, texto de pessoa que acerta a questão, que é o teu caso. Vamos ver? Olha só. Então, desmatamento, a gente fez referência ao desmatamento arredores da cidade, tá? Ainda, gente, que dependem da lenha das matas para a produção da farinha de mandioca. Então, essa lenha das matas, isso me faz pensar no quê? Me faz pensar em energia. isso me faz pensar em energia, tá? Produto típico da região. Com isso, pequenos produtores procuram alternativas como o gás de cozinha, como o gás de cozinha, o que encarece, encarece a farinha. Peraí, questão econômica, questão financeira, questão econômica, questão financeira. Então, esse foi o panorama, esse foi o enunciado, tá? Quando tendo a elogiar, eu acho que a gente tende a elogiar. Qual que é a grande virtude desse enunciado? Ele não fala de uma floresta utópica vivendo numa redoma. Ele fala de um mundo real onde existe desmatamento, onde existe o quê? Fome, onde existe preço, existe custo. Eu preciso ter o meu produto, a minha farinha de mandioca competitiva no mercado. Tem gente que vive e vive de uma maneira digna produzindo farinha de mandioca. Pedro, mas é só farinha de mandioca que eles vão produzir? Não. Nessa região da Bahia, você tem também o quê? Plantação de banana, extração significativa de palmito, extração significativa de palmito. Aí talvez você se pergunte, tá? Mas o que a gente vai fazer então? A gente volta lá naquele conteúdo original da ecologia. O que a ecologia estudava? Ecologia é a parte da biologia, é a área da biologia que estuda o relacionamento dos seres entre si e desses seres com o meio ambiente. Desses seres com o meio ambiente. Em termos de visão sistêmica, eu posso escolher o que eu planto, mas sou obrigado a colher aquilo que eu plantei. Vamos avançar mais um pouquinho? O que nós temos ali de conteúdo? Olha só. Área degradada. Gente, pare para pensar. Quanto tempo, só uma pergunta, a ideia aqui não é dar a resposta definitiva, tá? Quanto tempo essa árvore demorou para chegar nesse porte? Dá para saber? Dá. Em termos botânicos, você está vendo bem pequenininho? Chega um pouquinho mais próximo da tela. Isso, chegou? Olha só. Está vendo esse risquinho aqui? Esse aqui do lado, outro risquinho, outro risquinho e outro risquinho, tá? Em média, por ano... Pedro, mas tem um monte de risquinho aí, sim. Toda essa partezinha aqui, tudo isso aqui é de risquinho, né? Por ano, cada árvore vai formar dois anéisinhos desse, tá? Por ano, cada árvore forma dois anéisinhos desse. Então, quanto tempo demandou para a árvore chegar nesse ponto? Nossa, 25 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, pois é. Olha só a paisagem como fica. De uma floresta antes exuberante, chegando a 30 metros de altura, eu tenho agora praticamente uma terra arrasada. Uma terra arrasada. Eu escolho o que eu planto, mas sou obrigado a colher aquilo que eu plantei. um solo mais pobre, um solo que vai necessitar de mais insumo, mais defensivo, vai ficar mais caro eu produzir. Daí vem o SOS Mata Atlântica. Qual que é a ideia do movimento? Enxergar a floresta, enxergar a floresta como um agente vivo que tem sofrido o quê? Uma ação, mais uma vez eu vou escrever esse nome, uma ação chamada de ação antrópica. Ação antrópica. Tá aqui, ó. Ação antrópica. Ação do homem. Ação do homem. Deixa eu fazer uma seta pra você anotar e a gente já conversar sobre isso. Gaia. Lembra das outras aulas? Aula da semana passada, retrasada, que a gente comentava sobre isso? Quando nós falamos de ação antrópica, é a ação do homem no que se refere ao desmatamento, utilização de pesticidas. como o Luan lembrou muito bem, a partir do momento que eu não tenho mais a cobertura vegetal, eu acabo impactando recursos hídricos. Recursos hídricos? Água. Eu acabo levando também à instabilidade climática. Como assim instabilidade climática? Você já ouviu falar? Ah, época das chuvas, época das águas, né? Que a pessoa que lida com isso sempre fala, ah, tá na época das águas, época da colheita. Mas a partir do momento que eu tenho toda uma instabilidade climática, falando lá dos mares, lá daquelas esponjas que vão liberar menos sílica, eu terei menos algas, menos dimetil sulfeto, que é o gás que auxilia no controle do ciclo das chuvas. Ah, é por isso que tem tanto desequilíbrio assim? Esse é um dos motivos. Você tem notado que muitas vezes nós temos longos períodos sem chuva. E depois, quando chove, chove quase tudo de uma vez. Não é por acaso. Aí eu paro para pensar na hipótese Gaia, para repensar a hipótese Gaia. O nosso planeta como um sistema vivo. Dentro de uma visão sistêmica, eu escolho o que eu planto, mas sou obrigado a colher aquilo que eu plantei. Muitas vezes a gente acaba colhendo, tendo de pagar mais pela água, mais pela luz, mais pelo nosso alimento. A gente acaba sofrendo onde? No bolso. Vamos falar com os amigos aqui na bancada, que é sempre bom trocar ideia. Toda vez que a gente para para trocar ideia, quanta coisa boa vem, né pessoal? E aí, meus amigos? Mais alguma? Um termo que eu escutei esse tempo, host post. Hum, legal. Diz que o nosso host post da Mata Atlântica está ameaçado, entre os 25 mais ameaçados. O que é esse host post? Esse host post ou hot spots que o pessoal... Hot spots, é, isso. O inglês aqui não é a nossa área. Estamos juntos. O que acaba acontecendo, gente? São pontos quentes. Hot spots. Vamos colocar essa palavra porque volta e meia ela tem aparecido e está na hora de cair de novo. Vamos colocar na tela para você poder anotar. Olha só, te falei, sempre vem coisa boa. Vou mudar de cor, tá gente? Para poder chamar um pouco mais a tua atenção. Vamos escrever aqui do ladinho, hot spots. Está aqui, ó. Pedro, eles falaram que a Mata Atlântica, no Enem que eu fui fazer desse ano, né? Eles colocaram que a Mata Atlântica é um hot spots. O que é isso, gente? Hot spots. Um ponto quente, tá? Um ponto quente. Em qual sentido? Em biodiversidade. A quantidade de espécies de anfíbios, répteis, aves e mamíferos é muito grande, só que são muitas espécies ameaçadas de extinção. Então, é um ponto quente, é um ponto quente em biodiversidade. E, infelizmente, essa Mata Atlântica, que é um ponto quente em termos de biodiversidade, quente em muitas espécies, infelizmente, ao mesmo tempo, devido àquela ação antrópica, antrópica, ação do homem sobre o ambiente, esse hot spot da biodiversidade, tem sofrido muito, avançando cada vez mais em espécies em extinção. As espécies não estão sumindo sozinhas, no geral. Pedro, mas um sapinho, será que não é um pouquinho de preciosismo, de frescura? Gente, além do ser vivo, ter o valor pelo ser vivo, será que naquele sapinho, será que naquela cobra, será que naquele inseto, não se encontra uma eventual cura para um câncer? Cura para uma AIDS? O lado econômico, a questão de patentes. Então, fica aí para a gente poder pensar. Até, Pedro, já que você falou da questão antrópica, a ação do homem, existe um esporte, já deve ter visto a canoagem em Rio, que tem que remar contra a corrente, passar por dentro de algumas portas. Antigamente, muito tempo atrás, você usava os rios naturais para fazer isso. E hoje você tem essa questão. Primeiro, os rios começam a... os sedimentos da terra... Eu cortei a mata ciliar. É, está assoreando. Então, as corredeiras e as pedras já não estão assim, tão aparentes para você poder fazer os rios. Então, hoje se fazem aos lados das hidrelétricas algumas trilhas dessas, lógico, para o peixe poder fazer essa subida e usar isso como esporte. Itaipu, lá no sul, por exemplo, é próprio isso. Então, você tem lá uma corredeira que usa-se para fazer competições de remo, de remo não é o caso, mas de canoagem, para subir contra a corredeira, um rafting. Exatamente. Legal. Essa é uma realidade e numa competição como essa. Eu acredito que ele poderia mostrar, a mídia, poderia mostrar essa realidade e dar uma questionadinha. Poxa, mas por que a gente não está podendo usar uma corredeira natural? Sim. Ah, mas não vai mudar. Mas é mais um grãozinho de areia que você está falando, que você está conscientizando. Que represa-se para poder fazer energia, represa-se para melhorar, e acaba secando a corredeira para até as finalidades esportivas. Pois é. Daí, para você represar é necessário todo um estudo de impacto ambiental. Ah, libera logo. Por que eles não liberam logo? Porque eles já estão pensando lá na frente nas consequências do libera logo. Pedro, nessa visão de Gaia, por exemplo, essa é a ideia da corredeira. É algo que não está aparente também. Então, se está longe e está vendo, será que essa é a solução? Nessa ideia de Gaia, o que acontece aqui pode refletir lá. Então, adianta não mostrar enfim. Que bom que você tocou nesse assunto, né Luan? E esse é bem o papel da educação. Está sendo falado. Ah, mas amanhã a Mata Atlântica vai continuar sofrendo. Vai. Mas você que está assistindo aula, você está acompanhando. Ah, eu peguei a questão do Enem falando de Mata Atlântica. Qual que é o papel também dessa questão? Conscientizar. Abrir a nossa visão. Tá? Avançando mais um pouquinho, gente, olha só, o que nós temos aqui, né? Sempre tem coisa legal pela frente. Vamos ver. Isso. Pedro, o que o rapaz está fazendo? Está aí, mostrando a plantação de mandioca ao fundo e aqui, mandioca aqui e mandioca aqui. Gente, subsistência dessa comunidade. mandioca raiz, cuidado, isso vem em prova, raiz tuberosa. Ah, eu já comi mandioca frita. Pois é. Em algumas áreas do Nordeste, algo em torno, pasme, eu fiquei assustado quando a gente foi pesquisar e ir mais a fundo no assunto, né? Algo em torno de 70%, 70% das calorias fornecidas na alimentação de muitos habitantes vem de onde? Vem da mandioca. É solar? Não. Em termos de planeta, algo em torno de 800 milhões, 800 milhões de pessoas consumindo o quê? Consumindo mandioca. Fonte calórica. E com diferencial, ela tem, ela te dá um retorno energético, ela tem um retorno adaptativo? Como assim, Pedro? Eu não entendi. Solo pobre, mesmo assim, ela persiste e produz em torno de 70% das calorias de alguns grupos populacionais vem dessa raiz tuberosa chamada mandioca. Bastante, né? Mais adiante... Mandioca, aí tem, macaxeira... Macaxeira, tá aí, outro nome. Todos os nomes que... Outro nome. Olha só, minha gente. Será? Ele resolveu descansar ou não? Fábio, me fala gentileza. Foi, ótimo. O que nós temos aqui? Trabalho, gente, profissão, fonte de renda, fonte de renda. Aqui também, produção da farinha, tá? Que mantém essa comunidade de maneira idônea. Daí nós temos uma alternativa viável em curto prazo, note, mais uma vez, viável, equilibrada em curto prazo para os produtores de farinha em Amargosa que não cause danos, não cause danos à Mata Atlântica. Não tem ninguém falando, ah, pare de produzir. Gente, todo mundo tem conta pra pagar, tá? Olha a letra A, uma alternativa viável, né? Que não gere danos à Mata Atlântica, nem encareça o produto, é A. Construção nas pequenas propriedades de grandes fornos elétricos, elétricos, preço da energia elétrica, tem subido bastante e a previsão é que continue subindo. Então, se eu investir em energia elétrica, o que acontece? O preço vai subir. Pedro, mas se o preço subir, o que acontece com a competitividade do produto? Cai. Plantação em suas próprias propriedades de árvores para serem utilizadas na produção de lenha. Gente, o custo disso, lembra que é um pequeno proprietário, vamos olhar na realidade dele. Permissão por parte do Ibama da exploração da Mata Atlântica, apenas pelos pequenos produtores. Gente, hoje, o que nós temos de Mata Atlântica daquele período colonial até hoje? Apenas 5%. Nossa. Só 5%? Construção de biodigestores, opa, biodigestores. Vou utilizar o quê? O excremento, por exemplo, as fezes dos porcos da região para a produção de gás combustível a partir de resíduos orgânicos da região. Legal, hein? Legal. Aplicável. Letra E, coleta de carvão de regiões mais distantes, mais distante. Como é que fica a logística disso? O transporte disso, onde existe menor intensidade de fiscalização do Ibama. Amigo, você não está sugerindo que a gente vai tentar burlar a fiscalização. Por favor, você não está sugerindo isso, né? Então, o que nós temos? Um biodigestor, tá? De uma maneira bem objetiva, gente, veja comigo, excrementos de animais e restos de alimentos misturados com água, tá? Em dois, dentro do biodigestor, ação bacteriana, ação bacteriana, o gás metano pode ser encanado para alimentar um gerador ou um aquecedor. Olha a fonte de energia aqui, gente. As sobras servem como fertilizantes. Eu tenho o quê? A vaquinha presente, o porquinho presente, eu consegui, através do gás metano, a minha fonte de energia e ainda eu tenho adubo, adubo para o solo. Eu escolho o que eu planto e sou obrigado a colher aquilo que eu plantei. Coisas boas, né? Nesse contexto, construção de biodigestores para a produção de gás combustível a partir de resíduos orgânicos da região. Gente, biodigestores. O que esse agricultor precisa? Orientação. Ele precisa de orientação, ele precisa de apoio técnico, de apoio técnico. Não dá para eu chegar para ele de maneira insensível e falar, pare de produzir. Ele precisa da sua produtividade para a sobrevivência. Bioma, lembra? Flora, fauna e clima de uma região considerados como um todo. Não é a floresta, não é a Mata Atlântica lá, a Floresta Amazônica lá e eu aqui. a partir do momento que danos são feitos lá na Mata Atlântica, eu aqui, eventualmente longe da Mata Atlântica, também acabo sofrendo com esse desequilíbrio. Então, para a gente fechar, leve, hipótese gaia, a Terra vista, o nosso planeta como um organismo vivo e eu escolho o que eu planto e sou obrigado a colher aquilo que eu plantei. Vamos retornar para a nossa bancada. Luan, mais alguma consideração? É maravilhosa essa questão. Estamos juntos. E é para enfatizar essa função do Enem de demonstrar, esclarecer. E o nosso papel como protagonista, né? Exatamente. O lixo não foi parar na água por acaso, a árvore não me dá a moto serra, eu vou me cortar. Alguém foi lá fazer. E as alternativas, né? Linguagem. O que é viável e não encarece. Fechou. O que é viável e não encarece. Gente. Minha gente, continue conosco. Semana que vem a gente está te esperando aqui, o Luan, o Fábio, eu, toda a equipe do Eureka, estamos juntos. A gente vai detonar nessa prova, a gente vai muito bem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri